Aplausos 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 Você penetrou Por um sol Da manhã Aplausos Aplausos E a manhã Começou Uma festa Apagou Você Libertou Em você A cana infernal, a cortesão Em mim despertou esse amor acorrentado E o mal desfrutando Você me deixou como fim da manhã E em mim começou a ser cruz desse amor Você me plantou apaixonado E mal santo que se realizou Será meu maldito final amanhã E agora me aperta a visão de chorar Louca e sol de manhã É a seta do arco da noite Sangrando minha voz Sou uma animação de veneno Correndo no meu coração Formando-me dentro desse vantanho De solido Correndo no meu coração Correndo no meu coração Amém. 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 Amém.